Seguimos girando pelo Brasil com a nossa reportagem, sempre de olho naquilo que acontece de mais importante. Vamos a São Paulo agora. Representantes do setor da saúde, do comércio e da agricultura fazem agora um protesto contra o aumento do ICMS em São Paulo, determinado pelo governador do estado, João Dória. Os manifestantes seguem em carreata até a região do Parque do Ibirapuera, onde fica a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O repórter Renan Fiusa fala ao vivo aqui no Novo Dia. Qual a extensão, o tamanho deste protesto que acontece na zona sul da cidade, hein, Renan? Oi, Colombo, tudo bem? Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. Acabamos de chegar em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. Acompanhamos manifestantes que saíram do Ciajespe, tanto tratoraço, como eles mesmos disseram, né, tratores, caminhões, pessoal do agronegócio. Acompanhamos todos os percursos, né, passaram pela Avenida Rebouças, Avenida Brasil, em frente ao Parque Ibirapuera. E agora chegaram aqui, nos encontraram com outros representantes também de sindicatos, pessoal ligado, como você disse, à área da saúde. Portanto, o que eles estão aqui é manifestando em frente à Alesp, pedindo a redução dessa taxa, né, desse ICMS. A gente sabe que em outubro do ano passado, a Alesp, a Casa, aprovou, portanto, o aumento desse imposto de circulação de mercadoria, suspendendo as insensões, né, de ICMS, da cesta básica. E a gente segue acompanhando todo esse protesto que está acontecendo aqui. Eles estão reunidos bem em frente, como dá pra ver, são vários setores, bandeira do Brasil ali. E o principal foco desse protesto é contra o governador do estado de São Paulo, João Doria. Eu volto com você.